Boa tarde, alô, alô, boa tarde a todas, a todos, parabéns ao PT, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, quero dizer de início que defender o PT não é algo que cabe apenas aos petistas, defender o PT é algo que cabe a todos que tem compromisso pela democracia, por isso a gente está aqui hoje. Falo aqui, representando o Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal não estou sozinho, estou aqui, nosso querido companheiro Chico Alencar, a quem devo tanto e tantos outros militantes e companheiros aqui presentes, dizer que tem aqui o companheiro Lindbergh que não está no PSOL, mas ele, mas se, eu não posso criar briga dentro dos partidos hoje, não dá, eu só falei do Chico Belé do PSOL, mas dizer, dizer aos companheiros que é muito importante no aniversário de 40 anos, a gente poder fazer essa celebração, essa comemoração, sim essa festa, porque a gente gosta de festa, quem não gosta de alegria são eles, nós gostamos de alegria, nós gostamos de humor, nós gostamos de namorar, nós gostamos de tudo isso, né? E é muito importante que nessa data a gente possa ter entre nós o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em liberdade, presente aqui. Essa não é uma vitória também somente do PT, essa é uma vitória da democracia e quem não abre mão de um elemento fundamental na vida, que é a esperança, Gleisi. Então, obrigado pelo convite, é muito importante a gente estar aqui, talvez esse encontro, Lupe, Siqueira, Manu, seja já um indício de algo muito importante que pode acontecer e que a gente vai buscar com todo o cuidado, com toda a paciência, mas nós vamos sim buscar unidade, a gente precisa buscar unidade porque a situação mudou e mudou para pior. Então, isso, a gente precisa ter fraternidade, carinho, afeto e verdade entre nós, para que a gente possa falar as coisas e construir uma unidade que é mais do que é necessário entre todos nós. Mas dizer que a minha história com o PT é muito longa, né? Eu não tenho os 38 da Manu, já tive, faz tempo, mas dizer que eu sou professor de história e sou alfabetizador de adultos com o método Paulo Freire e quero aqui dizer viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! Paulo Freire! Paulo Freire! Paulo Freire foi uma das pessoas mais importantes na minha formação. Eu trabalhei com educação, trabalho até hoje, mas trabalhei e a minha formação política se deu como educador popular nas prisões, no cárcere e também nas favelas. E sempre utilizamos o método Paulo Freire e me dá uma tristeza, mas me dá um cansaço também muito grande, ver o ministro Auschwitz-Wittrauber dizer que o método Paulo Freire não funciona. Ele nunca entendeu. Ele nunca entendeu, ele nunca foi capaz de entender. Aliás, ele precisaria ser alfabetizado no método Paulo Freire, sem dúvida alguma, seria um ministro muito melhor se fosse alfabetizado no método Paulo Freire. não para escrever certo ou errado, escrever com C cedilha, com S, isso é uma bobagem, mas para conseguir ter, ler o mundo, mas para conseguir ter consciência política, para conseguir entender que a educação é troca e a construção de um mundo mais justo. Por isso, esta educação ele nunca teve, ele é perverso, além de estúpido. Então, nesse sentido, é uma tristeza ver um ministro que desvaloriza o maior pensador da educação do Brasil e do mundo. E lá, Gleisi, uma história boa, o Chico já sabe dessa história, o meu filho que hoje tem 29 anos, ele tinha dois anos na época, ele era mais novo que a Laura, e eu fazia o curso de alfabetização de adultos, uma técnica para aprender a ensinar os presos a pensar de forma matemática, pensar de forma lógica. E eu não tinha com quem deixar, já naquela época, e levava o João comigo nessas aulas. Chega um momento que a criança cansa, vem para a cola do pai, e ele vem para o meu colo, era uma aula de pensar em termos de conjuntos, para gerar um método Paulo Freire, que a gente sabe mais ou menos como é. E aí, para não deixar o João mais entediado do que ele já estava, a professora, com muita habilidade, fez um conjunto de árvores e perguntou, Maurinha, que conhece o João desde que nasceu, vamos lá, olha, isso aqui é um conjunto de quê? Aí o João falou, conjunto de árvore. Aí depois botou um monte de casa, isso aqui é um conjunto de quê? Conjunto de casa. E ele botou, depois a professora botou um monte de estrela, isso aqui é um conjunto de quê? E o João com dois, de PT, né? Eu quase fui denunciado ao Conselho Tutelar, mas isso vai fazendo parte da história da gente. Então tá, aos 40 anos, eu não sabia como é que eu explicava aquilo no curso, eu falei, não, é porque ele vê muitas estrelas em casa, enfim, não tem explicação. Mas, enfim, e fazer parte da história da gente, da nossa formação, da luta, das nossas divergências, dos nossos encontros, dos encontros, é muito importante nessa data de 40 anos, vai ter 40 anos também do PDT, que é um partido da maior importância do trabalhismo, tem uma história profunda de luta ao lado dos trabalhadores, a gente vai precisar estar junto em muitas datas. E a gente vai precisar ter programa, a gente vai precisar ter projeto de país, a gente vai precisar enfrentar esse fascismo de uma maneira muito dura, Lupe e Siqueira. A gente não pode bobear com isso, né? O Bolsonaro, ele, eu honestamente acho que nós não temos que resistir ao governo Bolsonaro, nós temos que destruir o governo Bolsonaro. Nós não podemos resistir, porque a ideia de resistir é a ideia de ganhar tempo. A palavra resistência, ela é linda, ela faz parte do vocabulário da esquerda, mas nesse momento, a gente precisa de algo mais do que resistência. A gente precisa mais do que ganhar tempo, mais do que suportar por um tempo esse governo. Nós não precisamos resistir para sobrevivermos, nós precisamos, para sobrevivermos, destruirmos esse governo Bolsonaro. E não em nome dos nossos partidos, mas em nome do nosso povo. Mas em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído. Por uma razão simples, o Bolsonaro, ele não ganha a eleição por ser antipetista. Ele era também, mas ele não era o único. Mas ele não ganha por ser antipetista. O Bolsonaro ganha essa eleição, misteriosamente, por ter se colocado como antissistêmico, como alguém fora da política. Chico Lindbergh, vocês estavam lá no Congresso. O Bolsonaro nunca foi antissistêmico. O Bolsonaro sempre foi o esgoto do sistema. Ele sempre foi o que mais fedia no sistema. Ele sempre foi a parte mais podre. Ele aqui no Rio de Janeiro selhou as milícias, que é um grupo criminoso. Ele defendeu a legalização das milícias abertamente. O seu filho, Flávio Bolsonaro, que jamais deveria ser senador, de esse sim tinha que estar encarcerado e respondendo na justiça, entregou homenagem, entregou uma medalha a tiradentes a um dos maiores assassinos do Rio de Janeiro, preso, acusado de homicídio, o Lindbergh, ele foi lá dentro, entregou uma medalha para ele. Empregou como laranja familiares de gente ligada a uma coisa chamada escritora do crime. É disso que a gente está falando. Como alguém assim consegue aparecer como antissistêmico? Como alguém fora da política? Não. Ele sempre representou a pior política que existia no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas por muitas situações, inclusive por erros nossos, e que nós temos que olhar os nossos erros com fraternidade, não para fazer uma autocrítica que nos paralise. Não. Mas para fazer uma leitura dos nossos erros, todos nós, para que a gente juntos possa construir algo melhor. A nossa democracia que desejamos não está em nenhum lugar do nosso passado. A democracia que a gente deseja está no nosso futuro, que a gente vai construir. É lá que está a democracia. E que ela só vai ser atingida se a gente estiver junto e tiver a capacidade de ter fraternidade na construção desse programa, sem pensar em quem é maior do que quem. Mas o que há de maior entre nós, o que há de mais grandioso entre nós, é a capacidade de um olhar para o outro e saber que sem o outro a gente não vai caminhar. Sem o outro a gente não restabelece essa democracia que está colocada aqui. Isso é muito importante para todos nós, Manu. E mais do que isso. O Bolsonaro, ele cria um processo aqui dentro que é um processo de democracia, como eu estou chamando, democracia totalitária. Por que democracia totalitária? Porque o Congresso está aberto, não tem tanque na rua, mas tem muito tanque nas favelas, e é importante que a gente entenda o que acontece nas favelas, que há muito tempo não sabe o que é a democracia, há muito tempo não sabe o que é. Benedita da Silva, que eu estou vendo aqui, sabe muito bem disso. Que bom te ver aqui, Bené. E aí, Bené. E aí, Bené. Grande Bené. Para dizer... Para dizer... Para dizer... Que... E para começar a concluir, se a gente diz, Marielle vive, a gente precisa entender o significado do que a gente está dizendo. Nós sabemos a dor, e eu quero agradecer a produção desse vídeo, eu não conhecia. Está lindo. Obrigado pela homenagem. E é muito importante falar do sorriso da Marielle, porque, sem dúvida alguma, era a coisa mais marcante na Marielle, né, Mônica? Além da sua teimosia. Mas, o sorriso da Marielle era algo que contagiava a todos, era algo que influenciava a todos. Porque a Marielle viveu toda a sua vida com as escolhas das suas opções. Isso é insuportável, porque a Marielle representava uma democracia que eles não querem. Essa é a democracia totalitária que está hoje aqui. Eles não precisam fechar o Congresso. O Congresso está aberto. O STF está aberto. Não tem tanque nas ruas, mas tem fechamento de conselho, tem perseguição ao professor, tem censura, tem perseguição ao artista. Isso é uma ditadura velada que está colocada aqui. Mesmo com a manutenção do direito do voto, nós não podemos aceitar uma ideia de ditadura velada. Então, o quadro, a situação não é a mesma de qualquer outra época. Não é só um governo neoliberal, apesar da agenda neoliberal do Estado mínimo e do Estado penal máximo. Porque, para todo Estado mínimo, Lupe, tem um Estado penal máximo. Porque este modelo de sociedade que está colocado pela agenda do Bolsonaro não é muito distante da agenda de muitos da direita clássica que, de forma irresponsável, e temos que chamar a atenção de um setor da direita que se diz não nazista, para dizer, se você não é não nazista, você não pode aceitar o governo Bolsonaro porque está pensando na Bolsa ou no mercado. O governo Bolsonaro não pode ser aceitável para ninguém que tem compromisso na democracia. Não é só a esquerda. Não é só a esquerda. Temos que cobrar dos partidos conservadores de direita, mas que têm compromisso com a democracia, que têm uma agenda neoliberal, que não aceitem o nazismo, que se coloquem em outro campo de debate. E eu não estou falando de uma aliança eleitoral. A aliança eleitoral, eu falo em quem está aqui, nesse palco aqui. Lá eu estou falando de uma aliança pela democracia que acontece, Marido Rosário, dentro do Congresso e acontece nos movimentos. É muito importante esse movimento nosso aqui, nesses 40 anos do PT, terem todos esses partidos, mas terem também os movimentos sociais. É muito importante ver o movimento sem terra, é muito importante ver o movimento pelas questões ambientais, é muito importante ver o movimento por moradia, porque sem movimento social, o partido deixa de ser de esquerda. O partido de esquerda que perde o contato com o movimento social deixa de ser de esquerda. Então, essa unidade é uma unidade que tem que ter também com os movimentos sociais. Se a gente vai gritar Marielle vive, isso tem que significar uma atitude entre nós. Isso não é uma palavra de ordem. Marielle vive, não é uma palavra de ordem, porque Marielle existiu em carne e osso. Nós perdemos uma pessoa que nós amamos. Eles tiraram de nós uma pessoa que nós amamos e ela não vai voltar. O que nós temos que fazer é materializar Marielle em cada atitude da gente, em cada ação da gente. Esse é o Marielle vive. A Marielle vive não tem que estar na garganta da gente, tem que estar no coração da gente e tem que estar na nossa capacidade de agir juntos e fazer uma unidade da esquerda que derrote o fascismo. Se a gente quer homenagear Marielle, a gente faz uma unidade da esquerda e a gente derrota Bolsonaro nas cidades em 2022. Marielle vive e tem que existir nas nossas práticas. Obrigado, parabéns, PT. e tem que existir